10 Nomes de Meninos Bíblicos Pouco Conhecidos Adonias, significa Senhora é meu Deus Azarias, significa o Senhor ajudou Eliseu, significa Deus é salvação Jônatas, significa dádiva do Senhor Malaquias, significa Menzagueiro de Deus Naum, significa Conforto Obede, significa Servo Curyatijarim, significa Cidade das Florestas Rafa, significa Curado por Deus Urias, significa Luz do Senhor Música Música